Olá pra você que acompanha o DigitalX, aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2023. Ao meu lado, o grande parceiro do DigitalX, Leandro Vieira, CEO da PIC. Leandro, que prazer ter você aqui comigo. Prazer todo meu, Gabriel, toda a galera da DigitalX, estar aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2023. Mais uma vez. Mais uma vez, bom demais. Leandrinho, pessoal, ele é um dos caras mais entusiastas de novas tecnologias, sabe tudo, principalmente pra construção de sites, então é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Mas e aí, Leandro, não dá pra negar, e acho que já chegou aí no seu mercado, a questão da inteligência artificial, né? Só se fala disso. Só se fala disso. Quero saber qual que é a sua visão pra pessoal da área de TI, pessoal que desenvolve sites. Já estão dizendo aí que o chat GPT consegue fazer uma programação totalmente inteira. É verdade? Não. Vamos por etapas. Cara, primeiro, o que a gente tem que pensar? Vamos ter dois grupos de empresas e profissionais. Os que usam o IA e os que não usam. Os que não usam vão ficar fora do mercado. Simples assim. Os que usam serão mais produtivos e serão mais eficientes. O que é o chat GPT, cara? Ele é o que a gente chama de uma classe de IA generativa. Criativa e que vai gerar as coisas. Então, hoje ele gera códigos, gera uma série de coisas, mas ainda não é pra determinados usos. Pra questões muito mais simples, pra um MVP, pra validar algumas ideias, eu acredito que é super legal. Mas se você associar ele e outras IAs como um copiloto seu, aí você vai ter um ganho muito mais significativo. Eu vejo muito a Marta Gabriel falando isso daí, que a inteligência artificial, assim, como as tecnologias, são ferramentas, né? E que elas servem pra potencializar o ser humano. Então, assim, o que vai ter no futuro não vai ser um robô que vai te substituir, mas uma pessoa que sabe utilizar. Exatamente, cara. Imagina um canivete suíço. Aham. Ok? A IA vai ser a mesma coisa. Então, se você conseguir adaptar isso no seu dia a dia, você vai ganhar mais eficiência, você vai ser mais produtivo e vai conseguir corrigir um dos maiores problemas do Brasil, que é a baixa produtividade. Produtividade. E, assim, falando de mercado, das pessoas que estão hoje atuando nisso, o que você observa? Você tem muito contato com desenvolvedores, pessoal de TI. A galera tá capacitada? A galera tá já preparada pra essas tecnologias? Cara, a galera de TI, todo dia tem que aprender uma coisa nova. Isso já faz parte do nosso habitat. Então, você, quando chegou o chat de EPT, acho que todas as profissões começaram a ficar com um pouco de receio. Opa, vou perder emprego, vou isso, vou aquilo. Mas isso tá passando, todo mundo tá colocando a bola no chão, procurando entender um pouco mais e como que isso vai se aplicar de fato. Citar alguns exemplos muito reais de como o QIA vai ajudar o profissional de TI, o desenvolvedor, por exemplo. Numa análise de código, pra poder simplificar, pra poder verificar se tem algum bug, pra poder ajudar na validação. Então, por isso que eu falo que vai ser um assistente, é uma ferramenta. Então, tem que saber usar muito nesse sentido, é pra essa linha que a gente tá caminhando. Legal. E ó, falando de outro training topics aqui do mundo de negócios, de tecnologia, além da inteligência artificial, também é a questão da segurança, né? Sim. Ainda é um ponto alto pras empresas? Com certeza. E tem de avançar cada vez mais, por quê? Tudo tá online. Então, se tudo tá online, você vai ter que criar uma forma de se proteger. E aí vem o uso interessante de ar, pra segurança também. Então, lá na empresa, o que a gente já usa hoje nesse caso? A gente consegue observar o padrão de comportamento de acessos a sites e aplicativos. Aplicando inteligência artificial, pra poder identificar bot, robôs, algumas coisas má-intencionadas. E aí você já começa a cortar. Então, isso ajuda muito também. Legal. E pessoal, vou aproveitar que eu tenho aqui do meu lado, não só um dos, mas acho que os maiores especialistas, a empresa que é a maior especialista em WordPress no Brasil, e que lançou recentemente um report exclusivo, pra falar, e esse report e esse estudo, o que vocês observaram sobre a ferramenta? Maravilha. O que nós fizemos foi um report WordPress 2023. Isso. O WordPress, ele foi e continua sendo o CMS mais utilizado do mundo, quase 44% de participação de mercado mundial. E o mais interessante, Gabriel, que é utilizado por pequenas, médias e grandes empresas, grandes corporações, mundo todo. E o WordPress hoje, ele virou uma plataforma onde você consegue fazer uso dela pro que você precisar. Então, você consegue aplicar uma estratégia de API first, você consegue integrar o seu aplicativo ou qualquer outra aplicação, junto com o seu site, fazendo uso de WordPress. Então, a gente trouxe um report muito completo, pra quem ainda quer entender um pouco mais desse universo, tá tudo ali organizado pra todo mundo. Leandro, muito obrigado aqui por essa conversa, passou rapidinho. Vou deixar um espaço pra você dar a sua consideração final. E assim, quem quiser conhecer mais sobre a PIC, falar com o Leandro, onde que ele deve procurar? Maravilha. A PIC, pode procurar no Google, também estamos no LinkedIn, no Instagram, né? A PIC.com é o nosso endereço. E as considerações, é, e a, tá chegando com tudo, embora o nosso mercado vive como se fosse uma bolha, né? Então, hoje, todo mundo, nós já estamos entendendo isso um pouco mais a fundo, pra poder ver a real aplicabilidade de inteligência artificial e de outras coisas em nossos negócios e nos negócios dos nossos clientes. Então, não é pra ninguém ficar assustado, nem tudo, que vai vir pra ser um grande aliado, sem dúvida nenhuma. Destacando o que você falou, é isso aí. É, vamos estudar, vamos continuar sempre aprendendo, porque conhecimento tem que gerar mais conhecimento, né? Exatamente. Obrigado, Leandro. Obrigado, Will. Obrigado a você que é acompanhante até aqui. Até a próxima. Música 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 Música